Salve, salve YouTube, salve Brasil, salve Estados Unidos. Eu sou o Maltari, agora em outubro eu estou fazendo 4 anos de carreira e eu estou muito feliz por isso e eu fiquei pensando em como posso contribuir mais para a cena aqui do Beatbox Nacional, porque tem pouquíssimo conteúdo então é muito importante a gente aumentar isso. Eu organizei algumas aulas e espero muito ajudar as pessoas que querem aprender Beatbox. Essas aulas também servem para ajudar aquelas pessoas que já vieram me dar um alô falando assim, cara, mas como você faz as aulas? Então se você quiser dar aula também de Beatbox, pode usar isso aqui como uma influência, certo? Mas aí você me pergunta, cara, dá para aprender Beatbox? Qualquer pessoa aprende Beatbox, eu te respondo, ah moleque, dá para aprender Beatbox? Porque, mano, quem faz Beatbox não tem o dom de Jesus, eu juro que eu não tenho o dom de Jesus. É só um treino, a diferença entre a gente e aqueles caras que são os campeões mundiais são horas de treino, eles treinaram muito mais, eles erraram muito mais, eu já errei bastante. Então é só isso, é só um treino novo. Essas aulas eu quero ensinar um método que é como se fosse um idioma novo, você vai aprender a falar Beatbox. Só isso, pura e simplesmente algumas técnicas que você vai aprender e eu vou ajudar com alguns treinos. E é isso, então, essas aulas eu quero dedicar ao Diego MP3, ao meu irmão Beatzoto, ao Diogo, ao Elvis, à Evolução Beatbox e também ao Johan e ao meu irmão Edivarzinho também, que foi um dos primeiros a fazer aula pelo Brasil. Às vezes que eu passar algum tipo de som, sempre embaixo vai ter alguma outra referência de algum brasileiro, de alguns brasileiros na verdade e de algum gringo. Certo? Tamo junto. Muito obrigado por todas as pessoas que acompanham, muito obrigado por o incentivo e espero poder ajudar vocês. Tamo junto. Ah, moleque! Tamo junto. Abraço do mar. Abraço do mar.